Minha gente, agora nós vamos saber como que fica o tempo. Tanto eu tenho falado aqui, né? Chuva, sol, dengue, prevenção, enfim, como que será que fica então esse tempo? Como que ele vai se comportar? É agora com o Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, quarta-feira, primeiro de dezembro, começando então com o céu aberto, sol aparecendo logo pela manhã e o dia promete ser de alta temperatura. O conhecido fenômeno Lalinha está atuando em todo o território brasileiro e provocando dias chuvosos, outros com sol e bem quente, viu? Em Trêsagoas, após uma terça-feira nublada e chuvosa, hoje será de tempo firme e a temperatura poderá atingir 35 graus. Amanhã, é claro, mais calor. Vamos saber como que fica então quinta-feira aqui na nossa região. Olha só, Três Lagoas, uma mínima de 21 graus com máxima de 35. Paranaíba, máxima de 34 graus. Apareceram o tabuado 19 de mínima e máxima de 33. Inocência, 33 de máxima e o município de Água Clara, também 35 graus, bem quente naquela região. E, de acordo com os meteorologistas, as chuvas para o mês de dezembro devem ficar abaixo da média aqui em Mato Grosso do Sul. Então, você só imagina calorão chegando por aí junto com o verão neste mês de dezembro. Vamos saber então como é que está lá fora, aqui em Três Lagoas. Nós acompanhamos agora por imagens. Quem está nos acompanhando pela TVC, canal 13.1 e também pela rede social, vê aí imagens da Avenida Eloy Chaves. Bem tranquila nesse momento, nessa hora de almoço. 31 graus, já aqui em Três Lagoas, podendo então chegar a 35 graus e ser um dia bem abafado e quente. Agora um rapidinho intervalo para você tomar uma água e já voltar e continuar acompanhando a nossa programação aqui no TVC Agora. Voltamos já já.